Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e essa meditação guiada vai despertar o poderoso sentimento da gratidão no seu coração, que nada mais é do que um caminho para a felicidade plena e verdadeira. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se, se possível, num lugar tranquilo e agradável. Adote uma posição confortável para meditar, mantendo as suas costas retas e seus ombros alinhados. Pode colocar as suas mãos sobre o seu colo, feche seus olhos e comece essa meditação levando toda a sua atenção para a sua respiração. Observa a sua respiração, se conecta com ela, percebendo a forma como o ar entra e sai naturalmente do seu corpo. Inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua expiração, relaxando. Inspira profundo mais uma vez, expandindo o abdômen e a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes e expira, preparando o seu corpo e a sua mente para esse dia que está apenas começando. Respira profundo. Inspira profundo pela terceira e última vez, levando o ar fresco da manhã para dentro do seu corpo. Segura e expira, solta todo o ar, relaxa. Isso. Pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural, deixando o seu corpo respirar por si próprio. Levando a sua atenção agora para o centro do seu peito, até o centro energético do seu coração e imagine aqui uma esfera de luz na cor rosa bem clara. Visualiza o ar da sua respiração, fluindo para dentro dessa esfera de luz, que repousa na região do seu peito durante a sua inspiração e saindo durante a sua expiração. Permitindo que o sentimento da gratidão brote dentro de você, enquanto você simplesmente respira. Fazendo com que você sinta gratidão em cada célula do seu corpo, começando pelo seu coração. Eu peço agora que você traga à sua mente algo que faça parte da sua vida e que te traga muita felicidade. Pode ser uma pessoa, alguma conquista profissional ou até mesmo algo simples como uma música ou um filme. Traga à sua mente algo que faça você se sentir grato pela sua existência. E observa o que acontece no seu coração quando você pensa nessas coisas que despertam o sentimento da gratidão em você. Deixe esse sentimento se expandir por todo o seu corpo, mantendo essas pessoas ou essas coisas na sua mente. Pensando na forma como elas te ajudam, no que elas fazem de bom por você. Inspira para o fundo. E expira sentindo a gratidão se expandir desde o seu coração até os seus braços. Inspira amor. Inspira gratidão. Inspira para o seu coração. E expira levando esse sentimento para o seu pescoço, para o seu rosto. Inspira para dentro do seu coração. E expira sentindo a gratidão se expandir pelo seu peito, pelo seu abdômen. Inspirando gratidão. Inspirando e levando esse sentimento para o seu quadril e para as suas pernas. Sentindo todo o seu corpo tomado pelo sentimento da gratidão, desde o topo da sua cabeça até as solas dos seus pés. Sentindo todas as células do seu corpo revigoradas, renovadas. E à medida que esse sentimento aumenta, permita que a gratidão tome conta de você pelo simples fato de você estar vivo. Pelo ar que você respira, pelo mundo onde você vive, por tudo o que você tem na sua vida. Deixando a gratidão se expandir ainda mais. Enquanto você se lembra das inúmeras razões pelas quais você é grato ao seu corpo, por tudo o que ele faz por você. Tome alguns instantes para explorar esses motivos, deixando o sentimento da gratidão aumentar, crescer. Expandindo agora esse sentimento para as pessoas que fazem parte da sua vida e pelas quais você é grato de alguma forma. Não só as pessoas que você ama, mas também aquelas pessoas que em algum momento te trouxeram algum tipo de desafio. Elas também fizeram algo por você. Sinta-se grato por todas elas. Sinta-se grato pela sua vida agora. Pelo fato de você ter nascido. Por tudo o que você já passou desde o dia do seu nascimento. Por todos os eventos que te trouxeram até esse exato momento. Permaneça conectado com esse sentimento ao longo de todo o seu dia. Sentindo-o no seu corpo. Sentindo-o no seu corpo. Sentindo-o no seu coração. Inspira profundo. Expandindo o abdômen. Expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração. E expira bem devagar. Solta todo o ar. Isso. Trazendo lentamente a sua atenção de volta para o ambiente ao seu redor e para o seu corpo como um todo. Movimentando pouco a pouco os seus pés e os dedos dos seus pés. Mãos e dedos das mãos. Com calma. Bem devagar. Movimentando também os seus ombros e o seu pescoço. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveite o seu dia. Namastê. Aproveite o seu dia.